Obrigado por sua companhia e você que está com a gente na fanpage, no Facebook, no TV Leste. Como é que é o arroba do TV Leste lá no... não é esse do Facebook? É só barra TV Leste mesmo, né? É facebook.com barra TV Leste, facinho. Mas o do Instagram, arroba TV Leste, OF. A você que acompanha os bastidores aí, o trabalho da equipe do Timasco, o bom do Instagram que aparece todo mundo lá, né? É, aparece aí a turma que edita, os repórteres. Aqui acaba aparecendo apresentador, somente os repórteres, né? No Instagram aparece você, senhores. De vez em quando. Obrigado por sua companhia. Ah, você tirou um tempinho aí, meu diretor, pra dar o recado. É por favor, né? Eu tô aqui chamando mensagem do telespectador. Ah, eu não vou mandar mensagem não, que eu não gosto de mandar mensagem. Eu gosto de jornal que tem jornalismo e nada de mensagismo. Então você tá no lugar errado. Porque aqui é jornalismo, mensagismo, entretenienismo, né, Lamoni? Entretenienismo. Diz, pai, eu posso criar a palavra também, ué? Posso. É, muito bom. Nota mil mesmo, a gente que criou mil. Dá tempo aqui? Vamos lá, recado ao telespectador. Rapaz, esse moço, esse moço, esse moço, esse moço tá sumido. Falei, o que tá acontecendo com ele? Ah, explicação aqui. A Dani não deixa escapar. A Dani é fera. Boa tarde, Nico. Hoje, estou aqui pra falar sobre a pequena Alice, que nasceu ontem. Ela é filho do nosso editor de imagens, Abraão Cordeiro. Conhecido na região como Bitoca. Esse apelido foi dado a ele pelo Hildo Valentim, o Telê. Olha lá, amigo querido da gente aqui do jornalismo. Diz a Dani, parabéns, família. Vocês ganharam de Deus um lindo presente. Desejo sabedoria na criação e muita saúde para o bebê. Sejam felizes. Uma chuva de bênçãos para esse bebê. E a nova bebê é a Alice, né? Pequena Alice. E Deus, e aqui eu vejo um milagre, né? Como que, né, bebiano? Como que Deus é, sim, ele é bondoso. Veja que a pequena Alice, ela nasceu ontem. E papai do céu falou assim, ela não vai puxar o pai dela. Graças a Deus, né, bebiano? Glorifica de pé aí, igreja. Então, Abraão, foi um milagre, viu? Foi um milagre. Abraão, pai dessa pequena, linda. Bitoca, beijo pra você e pra pequena e pra mamãe dela, que aqui me fugiu o nome agora, hein? A Jéssica. Ô, Jéssica, desculpa, tá? Boa tarde, Nico. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasil. Vocês não são brasileiros, não? É. Tudo bem com você, Nico? Eu tô bem. Graças a Deus, tô bem. Hoje, quero dar os parabéns para a pessoa com o melhor coração do mundo. Obrigado. Mas não é meu aniversário. Meu aniversário é de 19 só. É, mas ela tá se referindo a Ana Cristina aí, ó. É, que Deus te abençoe poderosamente e te desejo milhões de felicidades. Você é uma mulher incrível, uma excelente mãe, uma excelente esposa, excelente amiga, excelente missionária. Que mulher! Essa mulher é perfeita! Olha lá, pastora também, ó. E ela ri, ó. Eu amo você, viu? Sucesso pra sua vida. Obrigada por tudo que tem feito por mim. E garanto que sua família tem muito orgulho de você. Coração feliz. Feliz aniversário ao vivo. Ao vivo. Pra essa aqui, ó. Tante setinha aqui. Ela aqui, ó. É. Não me mate por ter colocado você na TV. Claro que não. Ela vai ficar super feliz. Beijos. Amo você. Feliz dia, princesa. Vamos falar dessa mulher. Que mulher é essa aqui, ó. Que mulher. Olha o que ela é, bebiano. Uma mulher incrível. Uma excelente mãe. Uma excelente esposa. Excelente amiga. Excelente missionária. Barra pastora. Que mulher. Parabéns pra ela aí. Aplausos. Parece. É a Cindy que mandou tudo isso aí, viu? A Cindy também, né? É bom ter uma amiga igual ela, né? Ela não é brinquedo, não. Quero ver se no dia 19 de outubro você vai mandar uma dessa pra mim e tá assim. Você vai ter que mandar uma no dia 18, né? Que é o meu aniversário. Graças a Deus caiu no sábado. Não. Vou trabalhar no dia do meu aniversário? Deixa eu trabalhar aqui. Tessa Damasceno comigo? O nome não é Tessa Damasceno? Boa tarde, Nico. Sou sua fã de carteirinha. Te assisto todos os dias. E só durmo quando o programa acaba. Aí, ó. Dorme de dia. Por que a cara não pode dormir de dia? Ela pode dormir de dia. Quem não pode dormir de dia somos nós, Xará. Essa aqui já viveu bem. Já tá com a reservinha lá. Beijo pra dona Antônia Gomes. Próxima. Oi, Nico. Sou o Ailton de Itambacuri. Fala, Ailton. Tudo tranquilo aí no Itambacuri? Gosto muito do seu programa. Aqui é nota mil. Abraço pra todos aí do programa. Obrigado, viu, Ailton. Tamo junto. Próxima. Aí, quebrou o pé. O que aconteceu, hein? Boa tarde, Nico. Sou o Santiago do bairro Turmalina GV. Hoje estou em casa curtindo o BG de repouso, pois fiz a cirurgia no pé. Um abraço pra toda a equipe. Você, seu nota mil. É, Santiago. Fica tranquilo aí. Tem que recuperar. Ficar com o pé ali pra não avacalhar a cirurgia, né? Obrigado aí. Um beijo pra todos. Turmalina, querido. Vem comigo. Vem comigo.